Estamos de volta com o programa multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, primeira TV do Cariri E agora você começa a acompanhar as emoções da grande apresentação Aviões do Forró, Festa do Milho 2012, Cariri Açú O estádio já foi inaugurado e agora a festa pra você Cobertura exclusiva, programa multimídia Programa multimídia diretamente de Cariri Açú, Festa do Milho 2012 E aterrissando nesse novo estádio, Aviões Solange ao meu lado, tudo bom meu bem, é um prazer tê-la conosco Melhor agora meu amor, como diz Ivete, é um prazer quase sexual tê-la aqui Tudo bom meu bem Beleza, beleza Vou falar em prazer quase sexual, aquelas fotos no aeroporto meu bem Que povoaram a internet Você viu como eu tô gostosa? Maravilhosa Deixa eu lhe dizer, muita gente, eu fiz questão de colocar as fotos Embora ninguém acredite, não tem Photoshop Não tem de verdade As que vão sair, que serão vinculadas, é claro Porque uma mulher de quase 40 anos Que já pesou quase 120 quilos Já foi mãe três vezes Não pode estar com tudo em cima, né? Mas tá tudo em cima Mas aí tem sempre os invejosos que dizem Ela não precisa daquilo, quem tem que achar alguma coisa ou não Aqui sou eu Eu tô me sentindo bem, quando você tá feliz Você não disse que o que é bonito é pra se mostrar? Com certeza Eu não vou ficar lua, mas... Mas olha só que belíssima Você tá cada dia mais linda, meu bem Oh Marcelo, você é suspeita Não, não, não O amor é antigo Mas... Eu fico ali admirando e você passando música E vai ficar ou não vai ficar? Vai ficar, na vontade É a nova música, né? É uma música do amor real Que a gente vai colocar hoje no repertório Xande tem um feeling pra essas músicas Eu não gosto muito Principalmente quando é coisa assim de muito duplo sentido Não é muito... Não é muito assim minha cara Mas ele só, vamos botar... Negócio de vou te dar banho de língua Mas tamo aí no repertório Mas a sua voz deixa muito bela A gente tava vendo ali Eu sou apaixonado por essa voz Já disse que você é suspeita Tá bom, meu amor Mas olha, presentinhos, mimos Mimos? Você adora mimos, não é? Adoro mimos Naí joias, Timon Olha, naí joias e folheados Que bom Semi joias, vamos lá Deixa eu ver, vamos ver se você vai gostar Esse brinco Gente, já vamos agora Brinco Gostou? Mas espera que tem outro aqui Espera que tem outro Olha aqui, tem mais Isso tudo vai pra loja do Multimídia Que você vai estar Quando você vier na Espocrata Você vai nos visitar Segura aí, vou demais Produtora nova É Tu vai lá Vou demais Eu vou te pegar no hotel Eu vou dia 12 pra ver a Ivete A gente vai tá gravando, Ivete Eu toco dia 11 11 de julho Eu vou tá em Cuiabá Trabalhei em Cuiabá Na TV em Cuiabá Aí vou tá em Cuiabá Dia 11 Aí dia 12 Eu vou direto pro Crato Vai ver a Ivete Aí vejo a Ivete Aí dia 13 Eu passo o dia Futricano Menino o negócio tá difícil De entrar Tá ficando Olha só Olha só Solange Tá vendo aí? Tá vendo aí que bela Eu tô um nojo Espera aí que agora tem uma Pro Essa aqui Eu peguei Porque eu achei muito legal Olha só Essa pulseira São três aqui Espere aí Deixa eu Como diz o cearense Desilinhar Mas olha que bela Vou chamar o nome de alguém Bem fofoqueiro Quem? Aí você me quer Aí tem muita gente Ai linda Já amei Não é linda Nesse instante Corre Júnior Olha que legal Vem aqui Colocar pra ela Pode? Pode Pode aparecer Tem um energético Gostou meu bem Filme meu assessor De imprensa Xúlio Farias Olha aí como eu tô chique Eu tô chique demais Maravilhosa Meu amor Teu microfone Bom show Sucesso Você é um fofo Marcelo Obrigado por você E você é linda sempre Obrigada Minha gente Não sai daí Daqui a pouquinho tem aviões Ao vivo No melhor programa do Cariri Multimídia Beijo Beijo Bom show Linda Valeu Obrigado Obrigado Fique ligadinho Programa multimídia E olha só Lá vai ela Lá vai ela Ali Camarinhas Meninas Passando É o programa multimídia Pra você Na telinha da sua TV Verde Vale Música É o programa lobo Só Lá vai ela Não se Viu Lá vai ela Vai ela Lá vai ela Eu vou Lá vai ela Você é Lá vai ela Lá vai ela E aí Você é Lá vai ela Lá vai ela Lá vai ela Lá vai ela Chora de novo, chora garará, Eu canto a corvo Quando ele chega a me barata, Já vim a mesa, já no tom Chora da guia, chora de novo 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 Ele já ia se desce Esse que é meu Deus, ninguém vai me roubar Não diga o meu braço, não diga o meu braço Esse que é meu Deus, ninguém vai me roubar Já está na linha, não bate em mim Já está na linha, já está na linha Já está na linha, não bate em mim 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 E esse cara veio quem ele vai contar Só da minha vida 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 Já tá com o meu pai Eu não adianto Eu não adianto tudo o que eu não Só da minha vida Só da minha vida Só da minha vida Ele vai ter sua vida O meu pai O meu pai Quer beira até bater? Te manda bater? Quer beira até bater? COU SE E Ei? Colocando em bater? Te manda bater? Te manda bater? E por que você gosta? A producing? Quer beira e saudar? Sou ficar de bater! Tchau, tchau.